Eu estou tentando achar aqui o comentário da tartaruga. A pessoa sonhou com a tartaruga deformada, foi? Sempre que sonhamos com tartaruga, está ligado à segurança. A tartaruga só aparece nos sonhos quando ela vem nos avisar de algum perigo. A tartaruga é o animal da segurança. Essa segurança pode ser física, emocional, espiritual. Vou contar só um sonho para você, para você saber mais ou menos o que é sonho da tartaruga. A pessoa sonhou que vinha com um balde na mão e tinha uma tartaruga dentro do balde. E aí a alça do balde tora, aí o balde cai no chão e ele olha, será que a tartaruga se machucou? Então foi o sonho da pessoa. Cinco, seis dias depois, essa mesma pessoa estava com o filho naquele negócio que segura bebê. Não tem aquelas cadeirinhas que segura bebê? Então, a alça da cadeirinha torou, que aquilo é seguro demais. E a cadeirinha caiu no chão com o filho dele. Então era o aviso de segurança. Então a tartaruga apareceu nos sonhos, é segurança. Agora, agora, uma tartaruga deformada grande, ela atacava você? Atacava? Nada deformada nos sonhos é bom, nada deformada. Criança, tartaruga, animal. A tartaruga deformada deve ser alguma coisa deformada em relação à segurança, tem alguma coisa errada. Mas ela atacava você, porque é o seguinte, se a tartaruga vem e aparece nos sonhos, ela está avisando no perigo. Mas se ela ataca você, aí já muda a situação. Dificilmente um demônio se transforma em uma tartaruga. Os demônios não gostam de virar tartaruga, nem daquele lacraia. Pastor, ela, a tartaruga, olhava feio para a pastora. Tartaruga, ah, era grande a tartaruga, estava olhando para uma pastora, não era para você, não. É alguma coisa errada, não é? É alguma coisa errada. Geralmente, tartaruga sempre está ligada a perigo na segurança. A perigo na segurança. A tartaruga grande e deformada, pode ser algum espírito hereditário? Pode. Pode ser alguma coisa que ela esteja errando ou deixando em aberto. A moral da história é que é uma tartaruga, segurança, grande e deformada. E olhando feio. Deve ser algum ataque espiritual contra a pastora. Ou a pastora deve estar vacilando em alguma área, deixando aberta. Entendeu? Como eu lhe falei, dificilmente os demônios gostam de se transformar em tartaruga. É muito difícil. Mas, como é deformado e grande, pode ser um. Mas, a moral da história é, é possível que alguém esteja atingindo a segurança da pastora. A pastora esteja deixando a desejar em alguma área, não é? Porque todos nós somos falíveis, nós podemos deixar algumas áreas da vida desprevenidas. Então, vai mais por aí. Vai mais por aí. A questão da... A pastora tem uns resultados de exames para receber. Eu acredito que é bem por aí. Alguma coisa relacionada à segurança. Essa segurança é física, emocional ou espiritual? A tartaruga apareceu. Agora, a tartaruga deformada é alguma coisa deformada na área da segurança da pessoa pessoal, não é? Pode ser uma luta espiritual grande? Pode. Pode ser um demônio? Pode. Porque é grande e deformada. Qualquer animal deformado e grande é uma situação deformada e pode ser um espírito. É muito raro, mas estou dizendo que não existe, não é? Algum espírito que se transforme em uma tartaruga, em um cachorro, em um gato. Então, é alguma luta espiritual sobre a pastora. Que Deus tenha misericórdia e livre ela do mal. Está bom? Ok? E aí Obrigado.